Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, o precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio e uma grande honra quando chega essa hora para a nossa comunhão. Nós temos o grande princípio da Palavra de Deus que o justo da sua fé deverá. E nós estamos trabalhando pela fé perfeita, aquela fé que diz amém para cada verdade da Palavra de Deus. Aquela fé que não conhece outra coisa a não ser a pura Palavra de Deus. Esta fé que dá lugar ao assim diz o Senhor, aquilo que está escrito, sem olhar para a esquerda nem olhar para a direita, sem acrescentar, sem tirar nada, apenas mantendo-se fiel àquilo que está escrito. E esta fé nos é restaurada pela mensagem de Malaquias capítulo 4. De acordo com a profecia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E esta fé nos seria restaurada aqui no tempo do fim, quando toda palavra fosse restaurada, quando todos os mistérios fossem revelados, quando a palavra em todo o seu poder retornasse outra vez para a igreja. O pão da vida, veja, o pão espiritual, a palavra. Veja, por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E quando nós nos encontramos, veja, fracos, debilitados, é aí que nós precisamos buscar esta fé. Veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Em Isaías capítulo 40, verso 30 a seguir diz assim, Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mansegos certamente cairão. Mas os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e correrão, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por isso, o justo da sua fé viverá, diz a Bíblia. Momona pregou uma importante mensagem sobre esse tema, ou sobre esse assunto, a mensagem chamada Elias e a comida oferecida. Então, veja, muitas vezes, nossa fé precisa ser provada. Veja, Deus nos coloca em situações para ver se permaneceremos com a palavra ou não. Se creremos em suas promessas ou não. E Momona, então, cita o caso daquela viúva, lá nos dias de Elias, quando estava debaixo de uma pressão, veja, havia seca por toda parte, uma grande pressão econômica, escassez de alimento, escassez de tudo aquilo que vinha do campo. Veja, porque Elias havia chamado-a seca por conta do pecado de Acabe e de Jezabel. Veja, a nação estava debaixo de um juízo, a nação estava debaixo de um julgamento, e Deus havia chamado-a seca. Veja, seca, logo vêm as pragas e assim por diante. Então, ali estava aquela viúva, veja, ela tinha chegado no seu limite. Veja, havia uma última porção de farinha e uma última porção de azeite. Elias e seu filho iriam comer, logo os dois iriam dormir e iriam morrer de inadição. morreriam, evidentemente, dormindo por fraqueza, por falta de recursos de alimentação. Então, veja, isso é uma coisa muito importante e isso deve colocar o norte para a nossa fé, deve colocar a limpe nossa alma, deve aumentar nossas expectativas. A fé, veja, move montanhas. A fé é um dom de Deus. Veja, pela fé, veja, os antigos alcançaram grandes testemunhos. Veja, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Pela fé tiveram os mortos ressuscitados. Pela fé, veja, tiveram as suas necessidades supridas. Fé é um grande dom, um grande poder que está ao nosso alcance. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então, veja, aquela grande companheira chamada fé, eu sempre tenho falado, a fé tem pelo peito. Claro, isso é uma expressão, né? Quando ela fala, tudo mais cala a boca. Veja, quando a fé diz, cala a boca, então tudo para porque ela é o chefe. Ou seja, a fé toma controle. A fé sabe aonde está pisando. A fé sabe o que vai acontecer. A fé sabe que Deus cumpre a sua palavra. Então, referindo-se àquela mulher, ela tinha cumprido todos os requisitos. Veja, ela tinha uma vida limpa, ela tinha uma vida decente, ela tinha uma vida honrosa, ela tinha cumprido todos os requisitos de Deus. Ela tinha permanecido fiel ao seu marido, que já havia partido. Ela permanecerá viúva, cuidando do seu filho, vivendo uma vida limpa. Veja, mas parecia que Deus estava em silêncio. E esse é que é o ponto. Quando Deus silencia, quando as orações não são respondidas, quando parece que toda esperança se vai. Veja, Deus faz isso às vezes para testar a você. Para ver que espécie de reação você terá, não esqueça isso. Isso é muito grande. Parece que ele sempre está no último degrau, na última curva, no último gole de água, no último pedaço de pão, no último centavo do bolso, no último fôlego de vida e assim por diante. Veja, se você passa pela plataforma, se você recebe oração, a imposição de mão sobre você e parece que nada acontece, aquilo não para a fé nem um pouco. Você tem cumprido os requisitos de Deus. Agora, se você o tem cumprido. Agora, se você está segurando em Deus, você sabe que seu coração, veja, não te condena. Veja, então nós temos. Veja, agora, se o nosso coração nos condena, não há necessidade de vir à plataforma. Não precisa pedir coisa alguma para Deus, porque você não tem fé para recebê-lo. A não ser quando você cumpre todo o requisito que Deus requer, então a fé caminha para lá e diz, Deus é Deus, eu tenho cumprido os requisitos. Veja, a Escritura diz, os que esperam do Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não desmaiarão, como um cântico que diz, ensina-me, Senhor, ó, ensina-me como Deus esperava. Por isso, a verdadeira igreja está caminhando para a fé perfeita, para um coração sem dúvida, sem condenação, sem talvez, sem eu acho, mas uma fé clara, segura, nas promessas de Deus, uma fé que vem no amor por Deus e por sua palavra, na confiança. veja, o que Deus é, o que Deus disse que nós somos, em suas promessas, veja, seja a minha alma lavada no sangue do Calvário, cumpra todos os requisitos, queime todos os obstáculos e diga, agora, Senhor, nada trago em minhas mãos, simplesmente na Tua cruz eu seguro, Tu prometesses isso, Senhor. Veja, e essa é a classe de condição, a razão pela qual as pessoas pensam que eu sou um separacionista, veja, mesmo no quarto, ou lá no lado do deserto, é a condição que você tem para entrar antes de se dirigir para este público aqui, ou seja, separar-se, porque Satanás está sempre metendo seus diabinhos para tentar perturbar alguma coisa, e você deve estar bem seguro na cruz, não confiar em suas próprias habilidades, em seus próprios pensamentos, veja, apoiando-se no eterno braço, não alegando inteligência, não alegando seu próprio pensamento, porém, somente abra-se a si mesmo e deixe o Espírito Santo falar. É nessa condição que Deus quer a sua igreja, fique nessa condição. Veja, Deus prova você, todos os filhos que vêm a Deus devem ser primeiro provados, disciplinados para ver se Ele pode suportar a disciplina, se nós andamos e falamos, oh, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pesaduras eu sou curado. Quando você diz isto, com sua confissão, todos os seus pecados e suas iniquidades e suas habilidades, e tudo que você tem, deixa no altar, então, aí, não tendo nada em seus braços, Satanás vai jogar todo o dado que ele puder sobre você. Mas, então, se você se desvia de lá e diz, bem, ou talvez eu não fui salvo, pode ser que eu não fique curado, então, desviando-se, a Bíblia diz que são filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Veja, Deus testa cada filho de Abraão, como Ele fez com Abraão, porque nós somos sementes de Abraão, estamos mortos em Cristo, nós somos sementes de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa, a semente de Abraão, e esse é o Espírito que Abraão tinha, ele tinha a promessa dada. E se nosso Pai confiou em Deus e levou na promessa uma impossibilidade e segurou nela por 25 anos antes que fosse manifestada, se fortificando todo o tempo, sua semente é justamente como o Pai, não importa o que aconteça, quando nós recebemos oração, está acabado. Quando tiramos tudo do caminho e cumprimos todos os requisitos, tiramos tudo do caminho, então pedimos a Deus e ficamos aí sabendo que temos de receber. Veja, Deus testou Jó dessa maneira. Quando Jó pediu por misericórdia, ofereceu um sacrifício para os seus filhos, a única coisa que aquele profeta tinha era uma oferta queimada, mas era tudo o que Deus requeria. tudo o que Deus requer é o sangue de Jesus. É tudo confessado e depois peça o que quiseres e vos será feito. Confie na promessa e Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Deus te abençoe, espero que se ajude a sua fé nesse momento e que Deus possa fortalecê-lo e fortificá-lo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.